Oi gente, aqui tô eu de novo, tá? Vocês vão me ver em vários vídeos com essa mesma roupa, essa mesma maquiagem, mas eu, como vocês sabem, eu aproveito um dia pra fazer vários vídeos, ainda mais quando tem esses vídeos de comprinhas e tal. E no vídeo de hoje, no vídeo de agora, eu vim falar pra vocês de umas comprinhas que eu já coloquei lá na página do Facebook, do blog. É uma foto das comprinhas que chegou, que eu comprei na Blanktonore, ou na B2N Shop. Pra quem não conhece essa loja, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque os preços lá são uma loucura, os produtos são todos originais, vem tudo bem embaladinho, nunca recebi nada quebrado, e eles são muito atenciosos pra responder aos clientes, então eu super recomendo essa loja, tá? Eu praticamente só tô comprando NYX lá, e dessa vez eu comprei uma coisa diferente, que eu comprei o pincel da Sigma, pra ver, porque realmente, gente, na Sigma não tem como comprar, porque eles... o frete deles é muito caro, e eles não... não tem essa coisa de reduzir valor, e com certeza quando chegar no Brasil você vai ser taxada, sem falar na demora e tal. Então, eu... eu sou afiliada da Sigma, tá? Eu anuncio a Sigma lá no blog, mas eu vou falar pra vocês. Nunca comprei Sigma na loja da Sigma. Vou comprar só na Blanktonore, porque... bah, gente, muito bom, tá? E é original da Sigma, tudo original. Então, vou mostrar pra vocês a minha última comprinha que chegou lá. Eu não sei, não me lembro de cor os preços do produto, de cada produto, mas eu gastei acho que uns 76 dólares na minha compra total com frete, e comprei bastantinha coisa. Se você vai analisar o preço das coisas que eu comprei lá com o preço que é no Brasil, você vai ver que vale super a pena se você tem um cartão de crédito internacional. A única coisa ruim é que a loja não tem PayPal, então você tem que pagar com o seu cartão mesmo. O frete deles é bem em conta, tá? Eu sempre pego o frete mais barato, que é sem rastreio, mas a primeira vez até me preocupei, entrei em contato com a loja e tal. Eles me disseram que... pediram desculpas e reembolsaram meu dinheiro, o valor do frete, tudo certinho. No mesmo dia eu recebi minha encomenda. Aí mandei e-mail pra eles, entrei em contato e pedi se não tinha como eles cancelarem o reembolso e eles me deram de presente a minha compra, porque eles disseram que não tinha como reembolsar e me deram de presente. Então, só ali já deu pra ver que dá pra confiar na loja, né, gente? Outra coisa também que a minha compra passou dos 70 dólares, eu mandei um e-mail pedindo pra eles marcarem como presente. Vocês sabem como é que funciona, né? E pra eles reduzirem o valor declarado. E eles fizeram tudo certinho, não fui taxada e chegou muito rápido, gente. A minha primeira compra demorou uns 40, 45 dias pra chegar e essa demorou 23 dias. Só 23 dias. Eu mal... eu já tava esquecendo dessa compra, assim, porque eu pensei, ah, vou comprar sem rastreio, então esquece. E quando vê, chegou 23 dias desde a data da postagem que eles colocam lá no site deles. Tá? E eles mandam geralmente pela USPS, First Class Mail, e eu acredito que vocês não vão ter problemas em comprar com eles, até porque o atendimento deles é muito bom. Então vamos lá, o que que eu comprei? Eu comprei só produtos da NYX e da Sigma. Da Sigma eu comprei esse Kabuki F80, todo mundo já conhece, né, gente? Então comprei com eles, é original, muito macio, muito macio mesmo. Esse aqui eu sei o preço, eu paguei 16 dólares. E outra coisa, os preços que eles vendem Sigma lá, é os preços que a Sigma tem. Eles só não têm, às vezes, alguma promoção que a Sigma faz, mas é a mesma coisa, tá? Mesmo preço. Então, da Sigma eu comprei o pincel F80, tá? Da NYX eu comprei esse blush, que é o Pinched, tá? Que ele é igualzinho ao Orgasm da Nars. Então ele é um rosado e tem uns brilhos, brilhos dourados, tá? Então ele é muito bonito na pele. Ainda mais pra quem tem a pele clarinha, ele fica bem legal. Eu passei ele bem fraquinho, porque eu já sou mais vermelhinha, mas ele fica bonito. Eu comprei também esse Highlight e Contour Powder da NYX, que ele é assim, ele vem o espelhinho aqui, haha, tá? E aqui ele vem o iluminador e pra fazer contorno. Aí você pode misturar as duas cores e obter a tonalidade próxima da sua pele, tá? Então ele é assim. A embalagem é muito bonita, né, gente? Aí eu comprei também esse primer daqui, que é o Studio Perfect Photo Loving Primer, que ele é pra corrigir vermelhidão da pele, tá? Eu até tô usando ele aqui, mas eu acho que no eu poli a base, eu acho que eu acabei tirando um pouco desse produto, eu ainda tenho que pegar o jeito de usar. Mas aparentemente ele é bom, ele não fica verde assim na pele, ele disfarça bem a vermelhidão, tá? Disfarça bem não, porque eu ainda não achei o jeito certo de usar, mas quando você passa só ele na pele, você vê que ele disfarça mesmo. É como o corretivo verde, tá? Só que isso aqui é pra vermelhidão natural da pele, e não pra manchas. Outro primer da NYX que eu comprei é o Shine Killer, tá? Que ele é um primer pra reduzir o brilho da pele. Então, esses dois, tanto esse quanto esse aqui, eles funcionam mais na foto, tá, gente? Em fotos. Não dá muita diferença no visual, assim, ao vivo, mas na foto ele dá um pouco de diferença, sim. E esse aqui, ele reduz o brilho. Eu ainda não testei em mim, só usei nas minhas clientes, mas aparentemente não houve reclamações. Então, tá? Outro produto, gente, que eu comprei da NYX, que não me arrependo, que eu tô amando, que com certeza eu vou comprar mais uma cor, é esse aqui, que é o Soft Matte Lip Cream da NYX. Esse aqui é a cor Adi Zababa, tá? Ele é um gloss com efeito mate. Deixa eu ver se eu consigo abrir. É isso. Ó, ele vem com aplicador de gloss e ele é um pink lindo, lindo, lindo. E ele fica assim. Quando você passa na boca, ele fica melequentinho, que nem gloss, mas em poucos minutos ele seca e fica seco. Seco, seco. Mas ele não deixa a sua boca com a aparência de que tá seca, sabe? Fica muito bom. Eu gostei bastante desse gloss, principalmente porque quando você aplica um batom mate, ele é difícil de aplicar. E com gloss, pá, fica bem fácil. Você vai ali com o próprio aplicador, fica muito bom. Aí eu comprei esse Jumbo da NYX também. O Jumbo, acho que eu me lembro o preço também, acho que tá uns 5 dólares. 5 dólares e 90, alguma coisa assim. Eu comprei o Black Bean. Eu já tinha comprado o Milk da NYX e daí eu comprei esse aqui pra fazer como base de sombra. tá? E aí eu comprei dois batons também da NYX. Esse aqui é o Athena e esse aqui é o Mute. Ó, o Mute. Os dois são nudes, tá? O Mute, ele puxa mais pra um nude, um beige, um cremezinho. E o Athena, ele puxa mais pra um rosado, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar direito pra vocês. Deixa eu ser preguiçosa. Ó, um é mais marronzinho e o outro mais rosado, tá? Mas na boca parece a mesma coisa. Então, eu achei que nas fotos era diferente, mas no fim são muito parecidos. Tá? E é isso, gente, tá? Essas são as minhas comprinhas que eu fiz na Blanktonore. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo o link bem certinho da loja, tá? Eu vou deixar os links dos posts que eu já fiz falando sobre a loja. E eu espero que vocês gostem de comprar lá, porque eu tô adorando comprar NYX lá. É um preço muito camarada e a loja é bacana. Então, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.